Olá pessoal do grupo, tudo bem com vocês? Vou deixar algumas previsões aqui, tá? A primeira visão, previsão que eu tive, é a questão de alienígenas, gente. Já tem alienígenas sendo usados no meio de nós, tá? Principalmente na questão política. Vai ter uma cena onde vocês vão se chocar muito, porque lembra que eu falei pra vocês que iria ter um alienígena literalmente preso nos Estados Unidos e que eles iriam usar isso pra tirar dinheiro das pessoas, tá? Então fiquem atentos nos próximos episódios aí, porque literalmente isso vai acontecer. Vocês vão achar uma coisa bem bizarra. É o que eu venho falando com vocês já há algum tempo. Gente, a segunda previsão é que na Espanha uma palavra mal interpretada vai gerar uma G com outro país, trazendo grande turbulência, tá? E logicamente que outros países também vão acabar se metendo e isso tende a nos prejudicar, tá, gente? Tende a trazer pra nós brasileiros um grande conflito. Biden, ele fica ou não fica pra disputar a presidência? Não, não vem. Biden é o democrata, né? Isso. O atual presidente... A carta da montanha, a carta da mensagem da árvore. Então, assim, tem grandes dificuldades pra que isso ocorra. Lá no meio do percurso vai ter um ocorrido, trazendo dificuldades até mesmo a esse ocorrido, viralizando, impedindo que isso ocorra. Da forma correta, vamos dizer assim, tá? Então não vai adiante. Na verdade, assim, ele pode até ir, mas tem ocorrido, ó, a carta da montanha que pode estragar essa realização, tá? Então, na verdade, a resposta seria não. Gente, na Venezuela, a sensação que eu tenho é de grandes problemas aí financeiros, tá? E uma revolta, a sensação que eu tenho de uma revolta na política. Dá uma sensação que as coisas, elas não vão sair como esperado. Ou elas não vão sair como planejado, tá? Então, na Venezuela, algo ocorrendo referente à política que vai se dar nos próximos dias. É, eu vejo também, gente, um acordo entre o Brasil e um outro país ou outros países referente à comida. O que eu já venho falando pra vocês há muito tempo, tá? Como se a gente fosse... Como é que eu posso explicar? Trabalhar pra eles, tá? Vai ter uma outra situação onde isso tende a acontecer, como se o Brasil fosse trabalhar pra outro país referente a alimentos, a grãos, tá? Então, se é uma coisa boa, o futuro há de dizer, né? Mas na minha evidência eu vejo exatamente isso. É outra coisa, gente. Novamente, tá? Vem aí uma barragem rompendo, tá? Novamente, nós teremos aí nos noticiários a notícia de uma barragem rompendo. E a sensação que eu tenho é que nós vamos ser pegos aí de surpresa. Então, como eu sempre falo pra vocês, eu peço oração, tá? Eu peço que vocês observem. Então, o pessoal, né, aqui do grupo tem me pedido bastante sobre se ainda vai acontecer essa questão de enchente, se ainda tende a acontecer essas questões climáticas. Sim, tá? O referente é o que eu venho falando, né? Falei pra vocês dos terremotos, falei pra vocês dos abalos climáticos, né? Então, vocês vão ver que vai ter muito a questão solo, rachaduras no solo, onde as pessoas nem imaginavam que poderia acontecer, tá? Em outros estados tendem a acontecer as enchentes também. E questão climática, mas também tem a ver a questão dessa anomalia, né? Que eu, inclusive outros videntes, já vêm avisando vocês há muito tempo. Ainda falando dessa questão climática, tá? Santa Catarina, Mato Grosso, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, são lugares que vão ser super afetados. Que nem eu já falei pra vocês, essas enchentes, elas deram só um tempo, né? Elas deram só uma trégua. Agora elas tendem a continuar com maior força trazendo os estragos que foi trazido ali no Rio Grande do Sul, né? E também no lado espiritual, lembra que eu falei pra vocês que isso ia ser uma forma, né? De Deus unir as pessoas, mas também, né? De fazer a gente entender que é só Deus. Ele pode tudo, mas as enchentes... Eu bato muito nessa tecla com vocês de enchentes, tá? Porque o pessoal pergunta, Xai, mas tu fala que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre vai sumir. E agora, neste exato momento, não. Ainda vai vir muita enchente, mas lá na frente isso tende a se concretizar. Não tem como eu não falar pra vocês sobre isso, né? E eu ainda risco a dizer que não vai levar todo aquele tempo de 100 anos como a meteorologia está prevendo, é muito menos. E uma das coisas que me preocupa muito, como vocês já sabem, é o Rio de Janeiro. Outra previsão que eu tenho, eu vejo como se fosse documentos. A sensação que me dá de um dia eu pus um documento descoberto, sabe? Quando tu faz um documento secreto e um país descobre. Esse documento, ele tende a trazer bastante polêmica, porque tem algo também lá que talvez não seja certo aos nossos olhos. Então, é descoberto, aí esse documento, ele é descoberto, assim, por alguém. E essa pessoa expõe, trazendo grande polêmica. Gente, eu vejo também um perigo naquele rapaz, o uva de pedreiro, tá? Eu tenho uma sensação de que tem alguma coisa aqui, energeticamente, que não está certo nas energias. O espiritual vem pedindo aí cuidado pra que ele busque mais a Deus, se conectar com Deus, porque tem algo que pode prejudicar a vida dele como um todo. Ah, na minha visão, gente, também eu consigo ver uma regra que eles vão colocar para pessoas que trabalham com a internet, tipo digital influencer, tá? E essa regra, ela tende a gerar uma revolta, não é como esperado, não sei se vão cobrar uma porcentagem, não sei se vai ser modificado algo ali em questão de Instagram, não sei. Mas as coisas, elas não tendem a sair exatamente como nós, né, que trabalhamos com a internet, a gente quer. Então, vai ficar uma lacuna entreaberta e vai trazer polêmica. Gente, diz oi, Isaac. Gente, olha só que incrível. Hoje o Isaac acordou, e assim que ele acordou, a primeira coisa que ele me contou foi um sonho, né, filho? É. O sonho foi meio estranho, como é que era mesmo, filho? Ó, que aqui no Brasil tinha acontecido um terremoto nesse pedaço do Brasil que eu moro. Daí eu viajei pra outro país que tinha um cara que se acortava. Daí, nesse sonho eu era adulto, na verdade eu era criança ainda, né, porque eu peguei o carro, né, porque... Lá aconteceu um terremoto, né, daí eu tive que dirigir sozinha uma criança, né. Tu queria fugir do terremoto? É, daí eu fui pra outro país que tinha um adulto gritando, Ai, tinha um hotel, daí eu aceditei, né, e era um sequestrador de criança. Tinha um homem que não era celular. E ele te enganou. Daí, de noite ele matava as crianças porque as crianças não sabiam de nada. De noite porque elas estavam dormindo, né. Daí, quase chegou a noite, daí ele... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.